perfeito pessoal vocês viram então que agora sim está funcionando aqui é mostra conteúdo nos campos que vou ter que chamar né então vamos corrigir já este nosso erinho aqui então aqui na verdade tem que chamar o mostra conteúdo nos campos tá e aqui é result set perfeito agora sim tá vamos fazer um teste aqui com também com outras tabelas não pensar que eu estou aqui fazendo sempre com a cidade de bota lá no funcionário no outro lá não funciona e daí né tá louco meu lá vamos gerar essa nossa classe olha só pensa tudo isso aqui gerando é se parar pra pensar é uma loucura controlar contra o c pegar o funcionário aqui contra o v olha só tudo funcionando beleza isso aqui é porque essa variável aqui eu posso não estar aqui ó vamos ver aqui comparando string igual é dependendo de usar iguais ou aqui na verdade o certo mesmo seria usar uma variável booleana mas agora eu vou deixar assim por enquanto aqui fechar aqui vou dar ela de novo tá olha aqui ó fantástico fantástico isso aqui que eu tenho aqui que eu tenho aqui lisiane pedro milho eu vou procurar por gustavo então gustavo lá pronto já localizou aqui é um gustavo tanto faz tudo está maiúsculo o minúsculo tá tá pegar aqui o nele nele tudo maiúsculo agora o gustavo tudo minúsculo está encontrando porque porque a gente mandou gerar aqui ó ontou o perquês ou seja a gente converteu os dois para maiúsculo e aí então não tem problema em você fazer esse tipo de pesquisa ok só para melhorar um pouquinho mais esse nosso código que eu falei antes para vocês não é que o ideal seria a gente usar uma variável booleana aqui então eu vou já já vamos melhorar aqui então vou mudar aqui booleão 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 tá aqui assim booleão achou achou recebe falsa certo então aqui então a gente vai fazer o seguinte enquanto not achou ou seja enquanto o achou retornar a falsa certo enquanto é o not o achou o achou retornar a falsa e não verdadeiro enquanto não retornar verdadeiro o achou então ele vai fazer isso aqui se encontrar então o achou recebe true tá é isso aqui pronto acho que mais que eu tenho aqui aqui tem aí vamos ver aqui agora beleza contestar ele agora dessa forma aqui só para vocês ver então então aqui ó se eu vim se eu vim no enter pronto achou da mesma forma só que agora sim usando usando uma variável algo bem mais coerente do que a gente estava utilizando antes então vamos corrigir isso daqui aqui no java rápido então aqui ó em vez de ser string igual vamos botar aqui então booleão achou recebe falso e vejo que na verdade ficou ainda ficou ainda mais fácil do que fazer antes tá enquanto not achou enquanto o achou não retornar verdadeiro enquanto o achou não retornar verdadeiro então ele vai pesquisar se achou então o achou recebe true pronto olha que facilidade que fazer isso aqui em tá show de bola bom vamos ver o que mais que a gente poderia melhorar aqui nesse nosso formulário de cidade acho que mais que nós podemos melhorar isso aqui a gente já já ué por que que ele voltou que string igual ah a gente tava no funcionário né é pessoal vejo que é só o título cruzado vejo que ele gerou olha quantas linhas que ele gerou automaticamente quantas linhas gente olha aqui isso dá o que aqui dá 660 linhas de programação geradas automaticamente e aí olha só que fantástico 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 mesmo gente tudo isso aqui gerando é impressionante né bom mas o que que a gente pode pode melhorar aqui nesse nosso funcionário aqui pessoal uma coisa importante uma coisa importante acredito eu por exemplo que eu vou pesquisar aqui pelo deixa eu ver que mais que tem aqui pela lisiane olha aqui ó lisiane e enter tudo bem fui pra cá eu posso agora então ao voltar normal só que olha que que aparece na minha pesquisa continua aparecendo neri então pode ser que você nem acha interessante mas eu acho interessante quando eu pesquisar alguma coisa aqui ó se eu o seu vino aqui por exemplo enter achou e ele já atualizar também aqui o meu combo box tá então vamos lá e vamos fazer isso agora na verdade vocês vão ver como é fácil fazer isso aqui depois que ele mostrou conteúdo nos campos e tal até deixa aqui um conto simplesmente o que que eu fazer eu vou pegar o meu combo box da pesquisa tá e vou dar um set selected item que é aquilo que vocês já que vocês já estão cansados já do tanto eu falar certo set selected item aí aqui o meu tf tá tf o que então o meu tf tá aí eu vou pegar o nome aqui do list dos que serão gerados tá ctrl v tá mais daí ponto get text ou seja eu vou fazer com ele set lá pra dentro do meu o que que eu tenho que fazer aqui deixa eu ver que que faltou aqui tá tta tã mais eu vou ver aqui fechou mais deixa eu ver aqui aqui é isso aqui então simplesmente eu vou citar pro campo de pesquisa o... o... eu só vou setar para ele o nome que tiver no gettext pronto ele vai ter que funcionar já automaticamente quer ver uma coisa vou pegar aqui o meu cidade vamos jogar pra lá vamos gerar minha classe cidade vamos ver aqui como é que deu peguei uma classe pequena até para ser mais rápido agora tá tratando lá controlar contra você é aqui meu cidade contra a contra ver a vez já gerou opa aqui faltou eu fechar mais um aqui pessoal tudo bem no meu cidade faltou eu colocar mais um isto acontece né lá rodando pesquisar aqui casca enter opa não fez como eu esperava que fizesse bom então na próxima aula continua um abraço tchau